Primeiro dia fora da cadeia estadual É lá que eu encontro bem na porta me esperar Num conversinho com o motor ligado que acabara de roubar Caído na estrada hoje é comemoração Um maço de cigarros e uma garrafa de gin Saindo da cidade está só noite e se espera que for bem Movimentação estranha e tiroteio Saco de dinheiro voando o banco de trás Agora são mais duas horas sem pedra no freio Tanque cheio, pé e macho não me pega mais E esse destino que de novo me enganou O meu primeiro dia livre começou comigo em fuga outra vez Foi numa mesa de bar que a conheci Bem no meio do salo me apaixonei Logo na manhã seguinte eu descobri com ela Eu não consigo mais viver dentro da lei E tanto tempo tinha que eu não li o pão do sol Melhor ser assim, tanta sirene atrás de mim Há muito tempo que eu não via confusão ficando feio assim E em toda hora entra mais uma perseguição Há quase quatro dias dirigindo sem dormir Fez pouco a estrada bloqueada, ela não para de sorrir Passando pelo ponto de gasolina em pé É um vazamento na turbulação de gás Eu vou sentir saudade desde que olho de menina A ponta de cigarro acenda voa lá pra trás E o meu relógio no minuto em que parou Foi achado tão longe de onde estou Com ela em paz, sem mais ninguém Foi numa mesa de bar que a conheci Bem no meio do salo me apaixonei Logo na manhã seguinte eu descobri com ela Eu não consigo mais viver dentro da lei Foi numa mesa de bar que a conheci Bem no meio do salo me apaixonei Logo na manhã seguinte eu descobri com ela Eu não consigo mais viver dentro da lei Foi numa mesa de bar que a conheci Bem no meio do salo me apaixonei Logo na manhã seguinte eu descobri com ela Eu não consigo mais viver dentro da lei